O que vai ser tratado aqui nesta conferência sobre marketing digital? Estamos no ISAL e viemos cá realizar o seminário Marketing Digital 360, que é uma conferência dirigida especialmente aos alunos desta escola, dos vários cursos, mas também temos pessoas que vieram de fora para este evento, já está totalmente desgotado há muito tempo, por isso até perdemos o mercado de novo em novembro. E neste seminário vamos abordar as várias áreas que compõe o marketing digital, desde as redes sociais, desde o Google, o marketing digital, o website, conteúdos, e portanto como é que podemos articular toda esta estratégia, não só no setor do turismo, mas em todos os setores. Pergunto precisamente o que é o marketing digital? O marketing digital é as ferramentas que as organizações podem utilizar para que com base no marketing tradicional, no marketing clássico, possamos no digital então comunicar, é o primeiro objetivo, comunicar ou chegar até o público-alto, ter o awareness, ter a atenção, para neste processo de comunicação, de interação, possa depois então efetivamente haver uma conversão, que pode ser uma venda ou pode ser outro objetivo de acordo com a organização. E portanto o marketing realmente tem vindo a ganhar cada vez mais força na componente digital, porque o digital faz parte das nossas vidas, da nossa vida real, há sempre uma componente digital todos os dias. Claro, essa transformação daquilo que era o marketing tradicional para hoje, o marketing digital, de que forma que as empresas estão ou não a utilizar estas novas ferramentas? Elas já têm vindo a utilizar cada vez mais, no entanto ainda há muito por fazer, não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo, portanto no mundo somos 7.4 mil milhões, menos metade ou quase a metade tem acesso à internet, mas a maioria das organizações ainda não está a fazer o essencial para comunicar. Temos que ir para além do base, para além do website, para além da comunicação digital mais tradicional, irmos mais além e termos uma estratégia de content marketing, produzir conteúdos de interesse ao público-alvo, termos interação nas redes sociais, estarmos de forma e uma presença profissional nas redes sociais. O que acontece é que por vezes uma organização tem uma presença um bocado avulso, lembra-se de criar um site, que já tem há 5 anos, depois cria uma conta no Facebook, mas não tem as pessoas com as competências certas para o gerir e para interagir, depois se calhar não tem presença noutras redes sociais que são importantes e depois todos os meios digitais não estão devidamente integrados para produzir os efeitos que são desejados. E portanto aqui por vezes falta uma estratégia digital para com os recursos certos ter os resultados desejados. Esse conceito pode ser aplicado ou deve ser aplicado em mercados mais pequenos que precisam realmente de se valorizar e de se evidenciar no mercado global. Pergunto uma terra pequena como a Madeira, o que é que as empresas podem fazer e de que forma é que podem aproveitar essa nova estratégia? Uma das grandes vantagens do digital e do marketing digital é que consegue-se com poucos recursos obter bons resultados. É que precisamos fazer tudo bem, não é? Utilizar os meios digitais, investir os recursos certos e indo pelo caminho certo podemos obter resultados. Portanto, vemos hoje em dia mesmo uma startup ou um pequeno negócio que nem tem recursos financeiros e conseguem com o digital alavancar o seu negócio. Por isso, organizações com um bocadinho mais dimensão, ainda mesmo que sejam pequenas empresas, diria que têm a obrigação ou têm o dever de utilizar estes meios a seu favor. O que acontece é que ainda não há muito esta cultura digital. Especialmente as empresas, se calhar maiores ou mais tradicionais, demoram mais tempo a adaptar-se a esta tecnologia, mas está ao alcance de todos. Mesmo quem não tem orçamento ou tem pouco orçamento, o digital não é grátis, naturalmente, mas está disponível caninhos para todo tipo de recursos e, por isso, mesmo em mercados mais pequenos, pode e deve ser utilizado quando o mercado é o mundo. Especialmente madeira, o mercado, embora existam alguns mais definidos que visitam madeira, mas querem chegar a todo mundo. E a madeira até tem utilizado muito bem os meios digitais, mas há sempre o potencial para utilizar cada vez mais, até porque todos os dias estes meios estão sempre a mudar. E, portanto, temos que acompanhar estas atualizações. Qual a sua percepção da utilidade destes meios pela madeira neste caso? A madeira tem utilizado, tem vindo a fazer já há algum tempo, campanhas nos meios tradicionais e também no digital e, por isso, pode fazê-lo ainda mais para atrair turismo, não dependendo dos operadores, mas também para que todo o setor possa ter os seus próprios meios e depender cada vez menos de operadores e poder ter a sua estratégia de marketing digital nos diversos meios que lhe trazem mais retorno, diversificando, assim, as suas fontes de receitas pelos vários meios, não só o digital, mas o tradicional, portanto, todos são importantes, mas diversificando o máximo possível e irão em conta de expectativas e, hoje em dia, o turismo pesquisa-se essencialmente online. Ainda há margem para os pequenos negócios utilizarem isso ou há falta de formação nessas ferramentas? De uma forma geral, há falta de formação. Isso nota-se muito. Aí, realmente, ainda há muito trabalho a fazer. E o que acontece é que mesmo os pequenos negócios sabem que é importante criar uma conta nas redes sociais ou ter um website e fazem aquilo que sabem e o que podem. Muitas vezes há quem é indudesejável, mas vão avançando nesse caminho. Portanto, há aqui muito espaço para melhorar em termos de proficiência de utilização destes meios. E muitas vezes também acontece é que pensam que já o utilizam muito bem e, na verdade, está desajustado em relação àquilo que deveria ser feito. Somando a isto, a velocidade que está a acontecer nos últimos dois anos, acelerou muito a velocidade na mudança dos meios digitais, das próprias ferramentas, tecnicamente como utilizar, acabam por ficar disfarçados estes meios. Portanto, isto requer, é exigente do ponto de vista também de utilizarmos regularmente e estarmos a par das suas atualizações, é também exigente, mesmo para quem trabalha só nesta área. Pode sugerir, por exemplo, algumas ferramentas que permitam alavancar estes pequenos negócios ou o comércio tradicional, como é a madeira, por exemplo? Sim, começámos pelo mais clássico, que é no Google, portanto, aparecer em destaque no Google, seja de forma orgânica, portanto, trabalhar o Searching já no Automization para aparecer nos motores de pesquisa, mas também investir em publicidade paga no Google, já que no turismo as pessoas pesquisam e, portanto, é importante aparecer nos resultados do Google. Portanto, há aqui pelo menos duas frentes para trabalhar, a parte não paga e a parte paga. Depois, para além disso, por esse ponto que tem a base da estratégia digital ou a base das ferramentas digitais, que é o seu blog, o seu website ou algo similar, ou landing page, páginas de conversão, depois vai precisar de estar presente nas redes sociais. Não tem que estar em todas, mas também não tem que estar só numa. Portanto, vai escolher dentro das redes sociais mais importantes aquelas que fazem sentido. E depois uma coisa muito importante e que por vezes se esquece é a gasolina do marketing digital, que são os conteúdos. Portanto, produzir conteúdos interessantes. No caso do turismo na Madeira, mais importante ao que publicar as promoções que têm ou os pacotes atrativos é também publicar conteúdos de pontos de interesse, porque é que visitar a Madeira é interessante e outras áreas não necessariamente comerciais, mas que atraem muito a atenção do seu público-alvo. O que quer dizer em concreto com isso? em que normalmente as empresas estão focadas em publicar aquilo que lhes interessa, que é eu quero vender o meu produto. E às vezes não existe a visão em publicar conteúdos que interessam ao meu público-alvo, em que são conteúdos não comerciais, em que geram atenção e interação. Já que nas redes sociais é cada vez mais difícil termos alcance sem pagar, uma das formas de contrariar isso é publicar conteúdos que são realmente interessantes sem cariz comercial. E a maioria dos conteúdos deve ter esse cariz não comercial. É claro que quem está à frente de uma empresa pode pensar bem, mas eu estou a produzir conteúdos que não são comerciais, não querem vender. Mas é uma estratégia a médio e longo prazo de atrair atenção. E resulta, é preciso ter visão para isso. E no turismo há muito potencial para se conseguir atrair atenção com esses conteúdos, com o content marketing, que é a gasolina da área digital. Porque se formos só comerciais, nos conteúdos não chega, é preciso ir para além disso. daquilo que tem. Obrigado.